Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo. Hoje eu vou estar gravando uma receitinha para vocês, bem prática, bem fácil, que é do molho branco. Eu vou mostrar para vocês todos os ingredientes que vamos usar e todo o passo a passo. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostar, já sabe, deixa like, comenta, compartilha e me segue lá no Instagram, que eu vou deixar passando aqui embaixo. Então, sem muita demora, vamos para os ingredientes. Então, para essa receita, a gente vai precisar de 450 ml de leite, sal, um creme de leite, três colheres de farinha de trigo com fermento e três colheres de margarina, pode ser manteiga também. Esses são os ingredientes do molho branco. Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Virou a taxinha, ó. Vamos colocar metade do leite, tá? Olha, tá grossinho. Vamos acrescentar o restante do leite. O sal. Vamos colocar esse tanto aqui. Vamos mexer. Vamos mexer aqui por uns cinco minutinhos. Após os cinco minutos, ó, já vai estar grossinho, a gente vai acrescentar o creme de leite, tá? E aí mexe por mais dois minutos. Vou virar a câmera para vocês verem como que tá. Olha só a consistência, ó. Bem grosso. E ficou prontinho, olha, o molho. Ficou uma delícia. Bem grossinho. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Muito fácil, rápido, né? E bem econômica, porque a gente compra aqueles sachezinhos caros que só e vem bem pouquinho. Olha o tanto de molho que eu fiz com apenas esses ingredientes. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.